A gente tá preparado pra entrar, o time dele ganha de 2x0, o Urubretamos, o Cruzeiro O homem tá em forma, 76 anos, o homem do gol, o homem do gol A vitória, fazer mais um, fazer mais um né Vai, vai entrar, vai, 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 vai entrar, 76 anos agora, ó Eita, vai homem É, deixa eu, se aquece só um pouquinho, se aquece só um pouquinho 76 anos 76 anos em forma 76 anos, 76 anos É, show papai É, aí dá agora, vai dizer o que é futebol O que é que você tem que dizer, entrar num grande jogo desde aí, que vocês ganham de 2x0, já a equipe ganha de 2x0 Vai fazer o gol, vai entrar e vai fazer um gol 76 anos de idade E ainda levanta a perna alta ainda Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar Vai entrar, 76 anos de idade Entrou, 76 anos de idade pai 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 Dá, dá a bola, ó, ó Lourinho, Lourinho, Lourinho Passe aí, passe aí Vai para a área! Olha ele, olha aí! Olha só com a mão com o bumbum!